Os piores parques de diversão da internet, Swellen, sabe a Disney, Beto Carreiro, Universal, esquece, não é disso que a gente tá falando, porque esses parques são muito normais, são muito bons, o que que tem lá? Montanha Russa, tem um simulador, simulador, não, um parque ruim não é assim, um parque ruim tem esse brinquedo aqui ó, ó, gente, como é que eu não, quem pensou nisso? Quem arquitetou isso? Gente, a criança vai subir aqui pela frente e sair pelos fundilhos como se fosse uma bolotinha do elefante Brasil, eu acho que essa pessoa que criou isso não curte muito criança, não é nem um parque temático, é só um elefante fazendo coisas, pops, não tá legal não, e as crianças são pops, ó lá, ó lá, gente, mas olha só, vou fazer um comentário, eu tenho certeza que a criança tá gostando, a criança não tá nem aí pra isso, ela não sabe nem nada, O que me assusta é um pai achar isso de boa, sabe, deixar a criança... Olha, na hora do desespero o pai vai achar tudo de boa É verdade Contanto que gasta a energia da criança Desde que ela fique cansada depois de brincar, pode entrar na coisa do elefante, sair, não interessa É isso Volta cansada pra casa, entendi a motivação disso Agora, temos um outro escorrego que é bem diferente, que é esse daqui, ó Nossa 90 graus Tem que criar uma criança radical, hein? Ah, isso daqui é estimulador de queda livre, gente, pelo amor de Deus É, sair daí pra casinha branca, né? Vá no parquinho, pica do Redente É promoção Gente, o pior é que tá meio enferrujadinho, né, ali embaixo Tá, amor, acho que o pior é a inclinação que a criança vai se estabacar no chão, só isso Não, e olha só, a distância do primeiro degrau é essa daqui, ó A criança tem que... não vai conseguir, coitada, enfim Gente Se a criança sair disso daqui... Tô falando, foi uma pessoa que não tava muito feliz com as crianças no dia que criou isso Então, a pessoa que tá irritada com a criança, quer ir lá brincar no parquinho Deve ser essa coisa horrível, gente E esse brinquedo aqui, ó, esse eu não entendi até agora Gente, eu tô te falando, a pessoa não tava de bom humor pra criança, que... vai cair O que que tá acontecendo com os arquitetos que fazem isso daqui? Vai cair, gente, na primeira curvinha, puf, pra fora E nem só isso, esse treco é todo feito de ferro, de metal Imagina o sol batendo isso aqui, mano Imagina isso no Brasil, gente Mas, sendo sincero, esse não é um escorrego Esse não é um negócio de pula-pula Eu não sei o que é isso Não sei, eu não sei Você que tem filho, diz aí pra gente o que que é isso Você que leva seu filho nessas coisas, o que que é isso? Eu acho que ninguém aqui é um negócio desse, não Ninguém sabe o que que é isso, né? Esse escorrego aqui é completamente diferente Esse vai pra Nárnia Gente Diretamente pra Nárnia Tô começando a ficar assustado Tô te falando, essa pessoa que criou isso aí Enquanto um escorrega É tipo Fantástica Fábrica de Chocolate Chocolate, exatamente É Willy Wonka É Willy Wonka Agora faz sentido Willy Wonka Willy Wonka Vamos combinar, porque a Fantástica Fábrica de Chocolate é bizarro É, então, isso que eu tô falando Eu tinha medo desse filme quando era criança, tá? Parece tudo encantador, mas as crianças vão Não é, só porque a colorida dessa criança Esse daqui já é um escorregador Que ao mesmo tempo você pode brincar de esconde, esconde Mas nesse caso a criança vem pra cá, ó Ela nunca mais vai se achar Vai esconder de verdade Não sabemos o que tem aqui embaixo Mas vamos combinar que não é um... É melhor não querer saber Não é melhor Esse daqui é um escorrego Meio escada Meio escada, é Ou então é um escorrego que desistiram Na verdade, acho que não Ah, você vai ter que descer pra depois Aquele finalzinho escorregador Eu já entendi o que que é isso, Suelen Já entendi o que que é isso Isso daqui era um escorrego no passado Mas aí essa parte aqui, ó Foi soltando E aí pras crianças não pararem de brincar aqui Eles soldaram as partes aqui, ó De outras Frank e as teorias dele Não, mas é a única que faz sentido E outra coisa A minha teoria é que essa pessoa não gosta de criança Não, nem só isso, né? O parque tá cheio de mato, né? Tá, então Tá abandonado Será por quê, né? Brinque uma hora e ganhe malária Só pode Ah, gente Aí eu não consigo comentar Tô te falando, isso aí é uma pura trollagem Não, sério Trollagem Se isso daqui não é palhaçada, não sei o que Trollagem, real A pessoa tá muito satisfeita Não, você é pai Você é mãe Acha normal uma criança ficar brincando de sair da casinha A criança tá nem aí, né? A criança tá nem aí, concordo Que a criança tá se divertindo Não interessa, mas A gente que tem um pouco mais de maldade Por quê, né? Por quê? Colocar a criança numa situação dessa, né? Esse eu não entendi Gente, o coelho tá virado pra parede Como que balança? É aquele mesmo parque Aquele de brinque Não, é o mesmo parque Como que balança? Como que balança? Ah, não, não Só um pouquinho Não, já entendi Como criança, eu sei como é que faz isso Botar o pé na parede Isso Mas você lembra que você volta, né? É, não Tá, mas como criança Eu ia achar o maior divertido Ah, esse negócio aqui Ia, só ia sair com as perninhas ótimas dali Malhada Aquela criança marombeira Malhada não Porque eu não posso falar, né? Você é de outro jeito Ah, gente Não, não Não, não Essa não Não, essa imagem não Por favor Saindo de dentro de um pêssego Meu Deus Tá nascendo É simulador de parto isso daí, gente Tá nascendo Não queria um simulador? Toma o simulador, gente Saiu dois de uma vez ainda Gêmeos Nossa, gente Que mau gosto Sério Eu tô sem saber o que dizer disso, gente Não diga Agora, me conta aí O que você achou desses parques? Qual foi o brinquedo que você achou mais esquisito? Esse último aí eu acho que é o pior Esse daqui Não, esse aí foi de muito bom gosto Simulador de peixirica Eu acho que esse é o pior, hein? Me diz aí se vocês deixariam seus filhos e sobrinhos Brincarem nesse parquinho aí E também me diz qual foi o brinquedo mais bizarro pra você Pra mim foi esse último Esse último ganhou Isso, gente Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau